Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graça o nosso bom Deus, não é Bira? Oi gente! Gente, hoje eu vou fazer uma receitinha pra vocês, super fácil de fazer e muito saudável. É uma salada, tenho certeza que vocês vão gostar. Pra quem tá querendo perder um pouco de peso, então é super fácil de fazer e vai ser legal. E essa receita eu vi num site que tem mais de 500... Tem 500 e uma receitas. É, 500 e uma receita. Tudo fitness. É, tudo saudável. Então eu espero que vocês vá lá, veja, se vocês gostar, dá joinha, like. O link tá na descrição. Então dá like, se inscreva no meu canal. Então vamos lá, Bira? Então olha gente, é super fácil, eu já deixei tudo cortado. O repolho bem fininho, ó. E rende, hein? Eu tô achando que nem vai caber aqui. Ela rende que só vem, ó. Super fácil. Deixa eu tirar esse aqui que tá maiorzinho. Vou vir com meia cebola pequena, ó. Picadinha. É, então, bem picadinha. Isso aí é um carinho de vocês, né? Ó, aqui eu piquei alho, mas eu não vou pôr tudo não, ó. Porque... E fica a gosto de vocês. Aqui tinha umas quatro cabeças, umas quatro e cinco cabeças. Mas eu não vou pôr tudo não. Vou vir... Eu cozinhei o peito do frango e desfiei, ó. Olha só. Gente, se vocês quiserem emagrecer de forma saudável, com qualidade, entra nesse site que tem 500 de uma receita. Tem receita pra almoço, pra janta, pra café da manhã, pra lanchinho. Tem de tudo. Entra aí, tá na descrição. Então, olha só. Agora eu vou... Soja. Eu cozinhei soja. Aqui tem umas 200 gramas de soja, ó. Mas vocês, fica à vontade. Se quiser pôr mais, se quiser pôr menos, fica à vontade, olha. Aí eu vou vir com sal. Sal não põe muito, porque não é bom pra quem quer perder um pouco de peso. O sal não é bom. Vou colocar pimenta do reino, que eu já deixei separada aqui. A gosto, viu? A gosto. Vou vir pra dar um tchan. E é bom também pra emagrecer. Eu vou colocar gengibre, ó. Dá uma raladinha numa gengibre. Assim, ó. Eu já deixei ela limpinha. Não precisa ser muito, porque ela já dá um gostinho bem gostoso mesmo, assim. Quem não gostar de gengibre, não coloca. E é um pouco forte, se às vezes a pessoa não gosta. Mas eu gosto. Eu acho que dá um tchan só vendo, ó. Agora, coloquei o sal, pimenta do reino. Vou vir com limão, ó. Ah, azeite fica a gosto. Se vocês quiserem colocar, vocês colocam. Peraí. Se vocês não quiserem... Eu vou colocar. Eu resolvi colocar. Mas vocês... Fica a gosto, gente. É, fica a gosto, ó. Eu vou colocar um pouquinho pra dar um gostinho, ó. Um saborzinho especial, né? É. Mas vocês ficam à vontade. Olha. E aí, ó. Tá pronta a nossa salada. Fácil, gostosa. E tenho certeza que se vocês quiser, vão gostar. E daqui... Eu vou fazer um pratinho. Daqui a pouquinho eu volto. Gente, vim mostrar o site. Olha aqui, ó. 501 as receitas. É super fácil de fazer e gostosa. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem gente que emagreceu. Tem histórias das receitas. Aqui, ó. Que emagreceram. Tem histórias. Como eles emagreceram com essas receitas. Ó. Eu vou mostrar também pra vocês. Olha aqui. Tem café da manhã. Tem lanche. Tem almoço e jantar. Tem receitas para sobremesa. Receita para veganos. Vegetariano. Receita de sopas para emagrecer. Receita de suco detox. Para limpar o desinchar e queimar a gordurinha. Chá inibidor de apetito naturais. E shakes. Para emagrecer. Então, agora vamos dar uma pausa e voltamos para a saladinha. Gente, ó. Agora eu vou experimentar. Essa salada é uma salada refrescante. Olha só. Eu coloquei uma salsinha aqui pra dar um tchanzinho. Porque eu gosto. Gente, é muito saborosa e saudável. Vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Quer emagrecer? Faz essa saladinha. Olha. Parece ser simples tudo. Mas não é. É uma delícia e sustenta. Ó. Hum. Eu quero experimentar também. Que gostosa, né mãe? Muito gostosa. Tenho certeza que se vocês fizer, vocês vão gostar. Beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Mua. Mua. Mua.